Galera, é o seguinte, cara, antes de começar esse vídeo, eu queria muito pedir pra vocês dar uma corridinha lá no vídeo novo que eu soltei no meu canal de vlogs contando a minha história pra vocês aí com dois pés na porta, fechou? Galera, o link do vídeo tá na descrição do vídeo chega chegando lá com dois pés na porta, se inscreve no canal de vlogs pra ajudar o canal de vlogs a bater 2 mil inscritos aí, fechou, rapaziada? E não se esquece também de se inscrever aqui no canal pra ajudar o canal a bater a meta de 30 mil inscritos aí, fechou? Cara, corre no meu Instagram lá também, segue o pai no Instagram pro pai ficar chico Ó, eu tenho uma cal roubada, eu tenho uma cal roubada Ô, Will, dá pra uma smoke pra nós aqui, faz a boi, dá pra uma smoke no meu pé Quebra a porta, eu vou smoke a terra, vamos passar 3 portas, 2 casinhas 3 portas, 2 casinhas Taca essa greia na porta lá, Will Eu vou smoke a terra, 3 portas, 2 casinhas Que isso, Will? É pra Will? Catch é nosso, catch é nosso Você chega somando aí, você morre Cara Não faz sentido Pegando as táticas do CSR, não Não, mãe Essa tática é pra dar um danan aqui, mano Ó, vou desmocar uma fora pra nós, vamos tocar fora aí Ai, que timing, cara Ih, tem 3 fora aí, mano A pergunta que não quer calar, cara Não joga a priminha, por quê, cara? Porque a priminha só tem cheeto Bora, 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 bora Bora, bora Isso, o cara tá dando um porradão seca, que nóis Ó, ó, quer que eu pegue a C4 e fugir ainda? Se liga Ai Cadê, né? Cadê a C4? Ih, essa deve estar os dois, agora eu ganho Ganhar o carro zero Ai, travaram Meu Deus do céu, travei, foi tudo Opa tem limite cara, então Eu costumo adicionar sempre que eu conheço tudo Tem na sua Essa é a tua principal? É sim Avança e mata Avança e mata Ai mano olha aqui O que que ai já Tem dois fora ai mano O cara ta dando pra poder ganhar uma partida Avança e mata Ela vai dar pra nós Avança e mata Assobrantes Tem um forradão seco Ah 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 O que é isso? 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 Permitando o seu nome Estou em um setembro Ajuda o Rafa Ah mano, tava coçando o nariz Olha que fulgato Zé Beleza, pode ter passado o secret em Secreto, secreto Secreto, quer dizer O cara é secreto Secreto é fulg Secreto Puta na ai mano Oxi Oxi mano Pode ter passado o secret Peguei o fogo Peguei no pé deles Vou travar fora Ah não, tem em cima no terra Tem pra base, tem o terra Peguei terra Vem vermelho Vem vermelho Vem vermelho Em cima no terra O cara tá marcando aqui Que fulgato Meado, meado Nunca vi esse ângulo Tá subindo o cítero Que isso? Confundiu as posições tudo Tá muito meado Aí o cara falou que nós não iria virar o jogo Nós virou tudo Só nós vira Que isso O que é isso?